Não, não vou fazer CPI não, porque tal, e os evangélicos pressionam e tal, e coisa e tal, vamos lá, vai. Esse movimento foi liderado pelos evangélicos a retirada de assinaturas, a perda de força de uma eventual CPI do MEC, segundo informa o jornal O Globo. Parlamentares desse segmento passaram os últimos dias justamente pressionando os senadores a não apoiarem a iniciativa. Um dos que atuaram firmemente nesse propósito foi o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de Dado, vice-líder do governo no Congresso e ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. O atual presidente da Frente, o deputado Sostes de Nescalvo Alcante, do PL, negou que tenha feito pressão, mas deu um recado muito claro, ele afirmou o seguinte, claro que o senador que assinar vai ter desgaste com o segmento, o eleitor evangélico já entendeu que não é justo penalizar todo o segmento por causa do erro de dois ou três pastores, se eu fosse senador, não assinaria. A Polícia Federal, que tem mais competência para tal, já está investigando. CPI criada há seis meses de eleição só serve para fazer politicagem, atingir a imagem dos evangélicos e, consequentemente, do governo. Ah, senhor! Ah, senhor! O senhor quer mostrar que realmente não tem comprometimento com esse? Puna os maus! Puna os maus, inclusive, para reverenciar os bons! Isso aí, ô Sostes, você sabe muito bem o que é. É a corporação. É a corporação que se une para defender os maus. Não para proteger os bons, querido. Agora, se tiver um mau jornalista fazendo zerda, eu vou falar, não, peraí, a jornalista não mexe? Porque isso é contra todo jornalismo? Não! Não é não. Se estiver cometendo crime, o que é isso? Não, isso não é corporativismo, você não quer que mexa nisso aí. Porque, sei lá, mexer nisso implica mexer em outras coisas? Implica que a gente vá conhecer o que ainda não conhece, o que ainda não sabe? Aliás, mudou o quê? Ou o Silas Malafaia, que é seu chefe espiritual, tinha falado até em quebra de sigilo? Não é mesmo? Não, ninguém saiu acusando os pastores todos, os evangélicos todos. De maneira alguma. Ou agora, quando um católico faz porcaria, eu tenho de me sentir atingido. Hein? Que coisa é essa? Que coisa ruim é essa de dizer? Hã? Aí tem contra-ataque do governo, pra evitar a CPI a todo custo. Claro, vai lá. Em paralelo a essa pressão da bancada evangélica, o Palácio do Planalto trabalha com um plano B. O filho 01 do presidente, senador Flávio Bolsonaro, começou a recolher assinaturas pra criar uma outra CPI que investigaria irregularidades no programa FIES de 2006 a 2018, pegando assim, governo Lula, governo Dilma e o governo Temer. Não que eles tenham alguma denúncia, efetivamente, mas a comissão serviria de palco pra contra-atacar, defendendo Bolsonaro e criticando Lula e o PT. Segundo o colunista, né, do jornal Globo, o Lauro Jardim, a CPI do FIES, que já tem mais de 27 assinaturas, ela só será criada se a oposição conseguir as 27 pra criar a CPI do MEC. Não, primeiro, quem disse que vai ser criada? Só uma coisinha aqui, ô Lauro. É, na boa, grande jornalista. Mas quem disse que vai ser criada? Qual é o fato determinado? Existe uma constituição. Você não pode fazer CPI pra investigar seu adversário, puro e simplesmente. A CPI tem que ter fato determinado. Existe algum fato determinado? Ah, não! Eu quero investigar todo o FIES de não sei quando, eu não sei quando. Não, precisa ver se tem fato determinado. Não é assim? Assim como o Supremo pode mandar instalar uma CPI, pode, em tese, brecar uma CPI ilegal, que não tem fato determinado. Tem fato determinado? Não tem. Ah, como é que é? Ah, desde 2014. Ah, vamos investigar o Brasil desde a... de 1500. Hum? Ah... Querem ouvir ainda alguns servidores, vai. Ainda sem a CPI, a ideia dos senadores é usar a Comissão da Educação pra continuar ouvindo os nomes envolvidos nos escândalos e o colegiado aprovou hoje um convite pra que o diretor de ações educacionais do FNDE, Garigan Amarante, dê explicações sobre as denúncias. Esse Garigan, a gente já falou dele aqui, ele é o responsável pela área que queria comprar os ônibus com sobrepreço. Foram aprovados mais sete convites, entre eles pra Gabriel Vilar, diretor de gestão do FNDE, e Nelly Carneiro, da Veiga Jardim, apontada como uma espécie de assessora dos pastores lobistas. A comissão deve ouvir essas pessoas só nos dias 26 e 28 de abril. A expectativa é de que na semana seguinte, no início de maio, seja ouvido o ministro interino da Educação, Vitor Godori. A minha grande curiosidade com o Garigan, além disso, eu tenho uma outra curiosidade. Eu quero saber como é que ganhando 10.300 reais por mês, ele comprou um carro que custa 330 pau. Né. Além de ter um outro. Poderosão lá. Ele e o Gabriel Vilela. É isso? Não, Vilar, né? Vilar. Vilar. Gabriel Vilar, que é indicado progressista. Né. Progressista? Republicanos. Indicado Republicanos. Republicanos. Né. Partido da Igreja Universal. Esse também ganha 10 pau e pouco, comprou um carro de 250 pau. No caso do Garigan, só a prestação, eu fiz a conta entre o que ele ganha líquido, o valor da prestação, segundo cálculos que o site oferece ele para a compra. Né. Isso o jornal Estadão já fez, quanto custaria. Aí eu só subtraí de quanto ele ganha, sobraria 2 reais e 80 centavos. Pera aí. É. Não é? Não é?